Ok, vamos retomar então a nossa reunião pública. Gostando o secretário que chame o próximo item. Item de número 30, processo número 48500-3980. Ok, vamos começar então pelo item 7, processo número 48500-6143-20343, aprovação do edital de leilão número 12 de 2013 e anexos para contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes, a menos 1 de 2013, com início de suprimento em 2014. Relator, diretor de voto do Alves Santana. Portaria MME 371, de outubro de 2013, aprovou as diretrizes para o 12º leilão de compra de energia proveniente de empreendimentos existentes. Destacando, o leilão será realizado dia 17 de dezembro. A energia negociada será objeto do CCAR na modalidade do candidato para todas as fontes de energia. O CCAR terá um período de suprimento distinto, com início de 1º de janeiro de 2014, término de suprimento 31 de 12 de 2014, 30 de 6 de 2015 e 31 de 2012 de 2016. O edital deverá prever a comprovação de laço de venda por meio de garantia física de empreendimento de geração própria, com prazo de concessão ou autorização compatível com o período de suprimento do CCAR. A comprovação de laço poderá se dar por meio de terceiro, nesse caso exclusivamente mediante contrato de compra de energia e potência na modalidade de quantidade, com prazo de suprimento compatível com o do CCAR, com empreendimento identificado de geração e prazo de concessão ou autorização compatível com o período de suprimento do CCAR. O CCAR será utilizado a sistemática aprovada no sistema da portaria 544, de 21 de setembro de 2011. A portaria 6371 estabelece ainda que para o 12º leirão de energia existente deverão ser também adotadas as diretrizes previstas na portaria 514, de 2011. Dia 21 de 10, o processo foi realmente distribuído. Dia 29 de 10, a diretoria deliberou por submeter à audiência pública o edital do leirão em seus anexos, por 10 dias. E no dia 12 de 11, o MEA comunicou ao ANEL, o ofício, os seguintes preços iniciais do leilão de energia existente. Produto 2014, com início de suprimento em 1º de janeiro e término em 31 de 12 de 14, 192 reais por megawatt-hora. Produto 2014, com início de suprimento em 1º de janeiro, mais o fim em 30 de junho de 2015, 166 reais por megawatt-hora. E o produto que começa em 1º de janeiro de 2014, e vai até 31 de dezembro de 2016, portanto um contrato de 24 meses, 150 reais por megawatt-hora. Ou seja, o produto de um ano, 192 reais por megawatt-hora. 18 meses, 166 reais por megawatt-hora. E 24 meses, 150 reais por megawatt-hora. É o relatório. Procurador, eu... Desculpa. 15, 16... É, tá certo. 36 meses. Tá certo, Fred. Trata-se de um leilão a menos um, que tem fundamento no artigo 2º da lei 1848. Matéria de competência da ANEL por força do artigo 3º a inciso 2º da lei 927. As diretrizes do edital estão na portaria MME 371 de 2013. A procuradoria examinou a minuta de edital e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela editoria. Bom, a portaria que definiu a sistemática também estabeleceu que todos os contratos, por toda modalidade, por todas as fontes, é por quantidade. Nesse sentido, foram elaboradas as minutas do edital e do CCAR por quantidade, com base no documento de orião do leilão de energia realizado, em especial nos editais respectivos CCARs mais recentes. Mais especificamente, as minutas do edital e do CCAR são muito similares àquelas utilizadas no leilão A de 2013, à exceção de alguns poucos ajustes realizados em decorrência de comandos de oriões da portaria 371 de 2013. E aí tem alguns desses ajustes, que é a adequação das minutas do CCAR, tendo em vista o termo de suprimento em diferentes datas, antes era uma data só, a aprimoramento da subcláusula do edital e do CCAR, que trata da comprovação de lastro, a aprimoramento da subcláusula do edital e do CCAR, que trata da comprovação de lastro de venda por meio de terceiros. Conclui-se que o edital e seus anexos e a minuta de resolução foram elaborados com base no edital e contrato já conhecido, testados em vários certames anteriores. Sobre as contribuições da AP, foram recebidas 45 contribuições associadas ao edital e ao modelo do CCAR, das quais 5 foram aceitas, 29 rejeitadas e 11 não consideradas. 5 contribuições da CCAR foram aceitas, todas referentes a detalhes procedimentais do edital e do contrato. As especificativas para não aceitação das demais contribuições estão na nota técnica 145 da 100, de 11 de novembro. Diante do exposto do que conta do processo, voto por aprovar o edital do leilão 12 e anexo, na forma da minuta anexo, para a contratação de energia proveniente de empreendimentos existentes, com início de suprimento em janeiro de 2014 e vários finais. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar o edital do leilão 12 de 2013, e anexo na forma da minuta anexo, para a contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes, denominado a menos 1 de 2013, com início de suprimento em 2014, janeiro de 2014. Próximo item. Obrigado.